Quem acompanha o nosso canal sabe que recentemente eu estive no Vale Vêneto, no coração da 4ª Colônia. Eu já fiz um vídeo sobre esse lugar, onde eu comento que também tem, nesse pequeno distrito de São João do Polesne, um belo museu que eu vou te mostrar nesse vídeo de Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. O meu nome é João Antônio e eu estive, nesse dia, falando com a Jacinta, que me abriu gentilmente um museu fora do horário e me mostrou um acervo riquíssimo, um dos acervos mais ricos de museus que eu já visitei. Ele tem alguns detalhes interessantes que eu não tinha percebido, um enfoque interessante que eu não tinha percebido, pelo menos ou não tem, em outros museus. semelhantes também, dedicados à imigração italiana. E a gente fez uma visita. Ela me mostrou e ela foi descrevendo todos os objetos, mostrando tudo, contando as histórias, se empolgando. E eu achei até melhor ouvir as histórias, fazer uma visita com atenção, trocar ideias com calma antes de fazer uma filmagem. porque depois eu voltei, então, eu fiz umas imagens, fiz uma narração ali por fora, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar, que eu achei que ia ficar melhor. Mas antes de encerrar essa primeira passagem que eu fiz com ela, que ela me mostrou gentilmente todo o museu, fez essa visita guiada. Ela foi uma das idealizadoras de um livro que eu mostrei nesse outro vídeo também, que faz parte, com boa parte do conteúdo desse livro, faz parte do mestrado dela em patrimônio cultural. É um livro de capa dura com fotos, belíssimo, sobretudo, o Vale do Vento, que fala também sobre esse museu. É um livro que eu comprei no final da visita. Mas como eu estava te dizendo, a gente, ela mostrou esse museu, uma espécie de visita guiada, e depois me concedeu, vamos dizer assim, o privilégio de conhecer a reserva técnica do museu, com surpresas interessantes. Todo museu tem, ou museus bem estruturados, tem uma reserva técnica, com objetos que não estão expostos, que são muito delicados, que precisam fazer uma conservação maior, precisam ser catalogados, ou que estão ali guardados durante um período para fazer parte das exposições temporárias e trocar um pouco do acervo para mudar, para ter visitado várias vezes esse lugar. Enfim, então, na reserva técnica quis me mostrar. E ela deu destaque, isso que é um diferencial desse museu, que está em objetos também na mostra, que eu vou te mostrar depois, que são, principalmente, nesse caso, roupas. E roupas que vieram com os imigrantes, como tem essa manta que ela mostrou, belíssima, pintada, que provavelmente ajudou a esquentar ou proteger do vento do navio que trouxe. Esses pioneiros que chegaram a partir de 1875, no Rio Grande do Sul, em 1878, aí na região da Quarta Colônia. Então, são objetos trazidos da Itália. São objetos pessoais que, às vezes, eu não sei se tem outros museus, eu vou começar a perguntar, porque muitas coisas vieram com poucas coisas, muitas coisas já acabaram se perdendo ou se deteriorando com o tempo, eles não guardaram. Enfim, então se dá ênfase a objetos que fizeram parte da rotina deles nos primeiros anos. Mas, nesse caso, ela fez questão de deixar claro, olha, isso aqui veio com os imigrantes na bagagem. Eles vieram vestindo essas roupas e guardaram isso. Então, são objetos antigos, como ela disse, precisa ser mais catalogado. Mas tem mais coisas dessa reserva técnica que não estava tão destacado na mostra, como uma coleção variada de estolas que os padres usavam. Então, é importante dizer que ali no Vale Verne tem uma igreja imponente, homenagem a Corpus Christi, uma das poucas igrejas de homenagem a Corpus Christi do Brasil. E tem as várias estolas, inclusive separadas por cores, um conjunto belíssimo, todo guardado. Daria para fazer um museu muito maior com todo esse acervo. Também, a gente viu, achei bem interessante, partituras de músicas antigas, em italiano, pequenos livros para a missa, em italiano, objetos bem interessantes, um acervo riquíssimo, uma reserva técnica riquíssima, que ainda precisa ser mais trabalhos que faltam, pessoal, gente, para catalogar todo e organizar todo esse acervo, toda essa reserva técnica que é riquíssima. Mas antes de te mostrar, então, o museu que dá a mostra, que é para tu visitar, vai ficar, é claro, o convite para curtir e compartilhar esse vídeo. E na descrição dele, eu sempre coloco links onde tu pode comprar, desde passeios de um dia saindo de Porto Alegre, até viagens para outros lugares, pacotes turísticos completos. Também pode comprar ingressos para atrações, turísticas variadas. Ou tu também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Tu também pode reservar o teu hotel, como eu fiz quando eu fui para a Quarta Colônia, e reservar o teu hotel pelo book, que também é parceiro nosso. Isso aqui eram canhões, que se colocava ali embaixo, um carbureto, um pó, que se queimava e fazia algumas explosões que saiam por cima para anunciar as festas da igreja. Aqui as formas para fazer uma polenta e também um tacho aqui para cozinhar elas, chegou a estar furado de tanto ser usado. E essa mesa aqui é original. Nos primeiros anos aí da migração italiana aqui na região, foi usada para rezar as primeiras missas. Isso aqui é um poço de verdade, que ficava aqui dentro do prédio e se pegava o balde e se botava ali dentro, está fechado aí por segurança, mas a gente olha ali para dentro, tem a água lá no fundo do poço, naquele lado tem um forno de barro, tem uns primeiros fogões já, uma evolução do fogolário. É esse tipo de fogão primitivo que tem ali, que se colocava as panelas, às vezes penduradas por correntes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse espaço aqui dedicado ao trabalho, tem várias ferramentas, e o que chama atenção é um ferramental, as machadinhas que foram trazidas pelos imigrantes da Itália. Foram os primeiros objetos que eles usaram para poder cortar o mato e sobreviver nos primeiros anos aqui na colônia. As luzes com umas pedras usadas para riscar, estudar e aprender as lições. E atrás desses bilhetes da tombola, uma espécie de bingo que existia. Antigamente, os moços mandavam bilhetes para as moças que estavam interessadas. E se as moças respondiam os bilhetes, estava feito o namoro. E essas carteiras também são originais vindas da Itália com os imigrantes. Como o Hugo pode ver, é um acervo riquíssimo desse museu que foi criado em 1975. E se chamava inicialmente Padre José Iô, que foi a primeira criança que nasceu já na colônia. E acabou sendo o primeiro parco também dos Padres Palotinos, que alguns vieram para cá. E ele acabou sendo o primeiro parco local aqui. E já nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse museu foi rebatizado em 2012 com o nome do seu fundador, Eduardo Marcuzzo, que foi o utilizador desse museu belíssimo, que funcionou até 2015. Ele ficou fechado um tempo para a reforma, reabriu em 2017 e segue com essa mostra belíssima. E um dos destaques desse museu, que a Jacinta comentou, eu já te comentei em um outro vídeo, que é esse ostentório. Esse objeto, uma espécie de pedestal para transportar a hóstia, para marcar a hóstia principal da missa. Várias hóstias são distribuídas aos fiéis durante a comunhão. E esse ostentório teria sido doado, então, pela condessa, destacou, uma condessa inglesa que era amiga dos Padres Palotinos, que eu te contei a história nesse outro vídeo. Inclusive, ela doou recursos financeiros e também os sinos da igreja. Três sinos, mas só um acabou chegando aí. Depois de uma viagem longa, os outros dois se perderam. Enfim, eu te conto com mais detalhes essa história nesse outro vídeo. Enfim, então, tem esse ostentório, é um dos objetos interessantes do museu, como tem outros objetos de um acervo riquíssimo. Tem também o quarto típico do casal, como era nos primeiros anos da imigração italiana. Tem mais algumas roupas ali, mostrando como é que era a vestimenta típica, alguns vestidos que eles tinham que remendar, porque não tinham condições de comprar roupa em todo momento e tinham acesso a alguns tecidos e, às vezes, também eram caros. Enfim, era uma vida de dificuldades. Então, muitas roupas eram remendadas, às vezes, com tecidos diferentes, e ficavam coloridas essas estampas. Enfim, todo um ambiente que tem nesse museu que te leva a um tempo, esses primeiros imigrantes, um tempo de dificuldade, de pioneirismo, de vontade de prosperar nesse novo mundo diferente e distante da Europa que eles deixaram para trás aí no século XIX. Tu já sabe, então. Curte, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, que ainda tem muito mais para ti. Vamos junto?